Muito bem pessoal, vamos começando mais um vídeo, um vídeozinho rápido sobre o preço do Bitcoin. Bitcoin em queda mais uma vez. No meio da madrugada começou uma queda, uma queda não esperada pelo mercado, já que estávamos falando sobre o ETF de Hong Kong entrar em funcionamento. Bom, parece que não deu muito certo não, é o movimento Cell The News. Do mesmo jeito que quando aprovaram os ETFs lá nos Estados Unidos, também tivemos um movimento de correção, ainda que de curto prazo. Mas agora estamos diante de um suporte muito importante na faixa de 59 mil. E dependendo da movimentação, poderemos selar os próximos meses do Bitcoin. Então vamos para o gráfico do Bitcoin nesse instante. Bitcoin está dentro de uma lateralização e essa lateralização já dura 62 dias. O Bitcoin está dentro dessa faixa de negociação. Um grande range de preços que nós podemos visualizar aqui. O topo do movimento, o meio e o fundo desse movimento. Então a nossa região de suporte é aqui. 59 mil dólares é a linha na areia. Perdendo essa região, para onde iria o preço do Bitcoin? E perder o que eu digo, não é simplesmente fazer um candle e voltar. Isso aqui seria simplesmente pegar a liquidez e deixar os apostadores de alta serem estopados. Então liquidaria o pessoal para voltar e fazer novamente uma movimentação. Mas perder seria o quê? Forma e fecha uma semana abaixo dessa movimentação e continua com essa movimentação para baixo. E aí sim, teríamos uma correção de fato para os próximos meses. Por quê? Nós temos aqui o gráfico, os retornos mensais do Bitcoin. Nós estamos há sete meses consecutivos em alta e esse mês de abril marca a quebra dessa estrutura. E a partir do mês de maio, não somente para o Bitcoin, mas para o mercado tradicional, há aquele velho jargão, né? Se é o e-mail em go away, venda em maio e caia fora. Porque maio começa a temporada mais quente no hemisfério norte e o pessoal aproveita para realizar suas posições e sair de férias, né? Então na volta das férias é que a gente vê um pouco mais de movimentação em todo o mercado. Não somente no de criptomoedas, mas no mercado tradicional. Então perdendo essa região de 59, poderíamos ter aí alguns meses de queda pela frente. E nós só temos meses positivos, e nós sabemos disso, é o último trimestre do ano. Sempre é a região mais bullish para o Bitcoin, né? A partir de outubro. Minha nossa se acontecesse isso. Minha nossa se caísse e começássemos uma correção mais forte. Falando sobre os ETFs, antes de voltarmos para o gráfico, nós temos aqui que os ETFs lá nos Estados Unidos não estão ajudando muito a gente, né? Chegamos em um platô, cerca de 200 e poucos mil Bitcoins acumulados, e não estão havendo mais compras, né? Necessariamente não estão comprando mais Bitcoins. Inclusive está saindo Bitcoin nesse instante. Então será que estão prevendo já um sell e-mail em GoAway? Por outro lado, tivemos o ETF de Hong Kong sendo listado ontem. Mas olha só que interessante. Então a expectativa, como começou? Entraria cerca de 300 milhões logo no primeiro dia dessa emissão, né? Superando os Estados Unidos e muito. Mas como aconteceu? Então tivemos o primeiro dia de lançamento dos ETFs de Bitcoin, também de Ethereum lá em Hong Kong. E aí, no final das contas, foram apenas 11 mil dólares em volume de negociação. É bem diferente dos 300 milhões que havia sido especulado. Minha, minha nossa! Então parece que não deu muito certo, não. Não nos ajudaram. Outras coisas que podem complicar para os próximos capítulos? Aí vamos para os Estados Unidos novamente. A taxa de juros americana, que será declarada amanhã, né? Amanhã é quarta-feira. Uma quarta-feira muito importante. A taxa certamente continuará em 5,25% e 5,5%. Isso não tem como mudar. Acho que o FED não vai fazer nada diferente disso. Principalmente porque eles disseram que cortariam as taxas de juros quando a inflação começasse a ser controlada, quando vissem melhores números. Mas a inflação americana não está colaborando com as expectativas do FED. Inclusive está aumentando a inflação lá nos Estados Unidos. Então o FED não vai poder baixar as suas taxas. E temos também aqui no gráfico do S&P 500 uma região de extrema resistência. Não extrema resistência, mas uma região de resistência. Depois de uma grande pernada de alta, um canalzinho de alta estava sendo formado, ele foi perdido e agora nós estamos abaixo do canal e retestando a média de 50 como resistência. E também essa região aqui como resistência. Então nós poderíamos ter sim uma queda, uma onda 3. Uma, duas, três, uma onda 3 aqui voltando para essa região que conflui com a região do topo histórico anterior da bolsa americana. Então uma queda aí de mais ou menos 6%. Temos a média de 200 aqui que ao longo do tempo ela vai subindo. Então provavelmente essa região, se o preço quiser cair até essa região, seria uma grande região de suporte. Então o mercado tradicional não está nada bom. E para piorar, o Japão parece que sua moedinha está virando uma shitcoin. Então aqui o Yen japonês está batendo em um nível que não batia desde 1990. Há 34 anos não chegava nessa região. Ou seja, esse gráfico para cima significa desvalorização do Yen. Olha só, quantos Yens compram o dólar? Quantos Yens compram o dólar? Você precisa de 157 Yen para comprar um único dólar. E ontem tivemos, né? Ontem ou segunda-feira tivemos uma intervenção do Banco Central japonês para que conter essa desvalorização. Chegou a bater mais de 160, um único dólar americano trocado por Yen. Então era muita coisa e o Banco Central obviamente precisou vender suas reservas em dólares para comprar novamente as moedinhas, os Yen japoneses para segurar esse preço aí. E isso é terrível para o mercado como um todo porque mostra que a terceira maior economia do mundo está em frangalhos e sua moeda perdendo valor significa uma grande inflação para o país. Tudo vai ficar mais caro. E o Japão tem cerca de mais de um trilhão de dólares em títulos do governo americano. E se eles precisam salvar sua economia, eles venderão esses títulos para comprar, recomprar esses Yens aí para não deixar isso aqui continuar disparando e subindo, né? E o Yen representa mais de 13% do DXY. E o DXY está em sua pernada de alta maravilhosa. Nós temos um canal do DXY que vem desde 2004. Um canal de alta absoluta. E nós temos também os canais lateralizados, né? A região de suporte e resistência. E acabamos de superar uma região de resistência importante. Ela foi superada e agora retestada como suporte. E no curto prazo, o que nós estamos vendo, nada mais é do que uma bandeirinha de informação, né? Então nós temos aqui o mastro e uma bandeira de informação que poderia levar a mais uma pernada de alta aí para o DXY. Então o mercado como um todo não está nada bem. Agora voltando para o Bitcoin. Agora se rompermos abaixo da região dos 59 mil, para onde poderia ir o preço do Bitcoin? Então perdendo os 59 mil, um primeiro movimento que eu acredito é o Bitcoin ir para o Bull Market Sport Band. Então nós temos regiões de suporte aqui na faixa dos 55 mil. Bull Market Sport Band, pelo próprio nome, em região de alta, né? Em Bull Market, ele é um suporte para o preço do Bitcoin. Então poderíamos tocar nessa região para continuar subindo ao longo do tempo. Do mesmo jeito que quando estamos em um período de Bear Market, o Bull Market Sport Band é região de resistência. O preço não consegue superá-lo, né? Então como estamos em um Bull Market, naturalmente o Bull Market Sport Band pode ajudar a segurar os preços. Outra coisa, nós podemos também verificar as bandas de Bollinger. Então perceba, agora já no semanal, as bandas de Bollinger. Nós estávamos esgarçando essas bandas, né? Ficando fora dela. E depois de muito tempo fora dela, agora voltamos para dentro da banda. E uma coisa que acontece muito é, quando a gente toca nas bandas exteriores, né? Da banda de Bollinger, nós voltamos a retestar o meio dessa região. Então veja assim, que isso é muito natural, né? Nós vamos para uma banda, retestamos o meio e podemos até ir para a outra banda. E assim a banda toca. Então aqui, o Bull Market Sport Band também está na casa de 55 mil dólares. Se o preço quiser chegar até essa região, seria uma queda que assustaria, ainda que de curto prazo. Mas seria uma próxima região de suporte. Mais um suporte em quedas. Então nós já falamos aí sobre o Bull Market Sport Band, sobre as bandas de Bollinger e o RSI. Como está o RSI? Vamos lá, vamos abrir o RSI. Então no RSI do Bitcoin, nós tínhamos até a formação Batman aqui. Olha a cabeça do Batman sendo formada e o Batman mandou os preços para baixo. Nós temos uma linha de diferença de baixa e nós estávamos saindo dela, mas não conseguiu e voltamos para dentro dessa região, né? Então provavelmente nós vamos retestar aqui a região de 30. E aí sim, terminamos esse período de queda, que geralmente chegando na região de 30, vamos ter um repique aí para a continuação de alta, né? É a sobrevenda dessa movimentação. Claro que pode ir até um pouco mais fundo. Então vamos colocar aqui o RSI Levels para verificar onde seriam as próximas regiões de suporte. Então começa novamente na região dos 55 mil dólares. Então veja que em um primeiro movimento, onde poderia segurar o preço do Bitcoin, na faixa de 55 mil dólares. Pode cair um pouco mais? Sim, pode cair um pouco mais. Então nós temos aqui uma região no preço que poderia ser uma região de suporte, lá na faixa dos 50 mil dólares, 50 a 52 mil dólares. Mas informações também indicam que essa pode ser uma região de correção, né? Vamos colocando aqui a correção. Então pegando, vamos colocar no semanal que fica um pouco mais fácil essa visualização. Olha só, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Qual que é o próximo topo? Aqui. E qual que é o próximo fundo? Ainda não formou. Então tudo que vier acima dos 38 mil seria fundos mais altos que os fundos anteriores. Estamos andando em tendência de alta. A tendência de alta ainda não acabou. Nós temos tendência de alta. Então nós temos até essa região para uma correção. E pegando desse fundo a esse topo, nós puxamos a Fibonacci e nós estamos na região de 0,3 de Fibo. Beleza. E o coração da Fibonacci é entre 0,3 e 0,6. E o 0,6 está onde? Novamente na faixa dos 52 mil dólares. Então tem aqui mais uma confluência para essa região de preço. E voltando para o gráfico diário, ainda assim teríamos a média de 200 dias como provável suporte de toda essa correção. Então a média de 200 dias está nessa região aqui, próxima aos 50 mil dólares. Então conforme o tempo vai passando, ela vai subindo. Então a região entre 50 e 52, na minha opinião, seria a última região de suporte de uma possível correção de Fibonacci, tentando achar base de preço. Quando a gente vai para o gráfico mensal, nós estamos em inside bars. Então nós tivemos um candle que rompeu a máxima histórica. Agora um candle formando dentro do candle anterior. E podemos estar dentro de uma acumulação. Uma acumulação para continuar subindo ou não. Tudo depende se vamos perder a região de 59 ou não. Então essa para mim é uma região muito importante para verificarmos quais serão os próximos movimentos para o Bitcoin. Entretanto, entretanto, e agora só queda? Não, a gente também tem perspectivas de continuarmos a subir. Então o 59 ainda não foi perdido. Você não nasceu de seis meses. Então calma, não se antecipe às movimentações. Não chore antes do leite ser derramado. Então nós temos aqui uma possível região de suporte. Nós estamos próximos da EMA de 100. Olha só, a EMA acabou de tocá-la. E também nós temos a média móvel de 100. Aqui, não, essa de 50. A de 100. Aqui, então essa região é região de suporte. Imagine se o preço não perde essas regiões. Se ele fica por essa região mais um tempinho e começa a ganhar território. Então nós estaríamos diante de sim, uma bandeirinha que podemos visualizar no gráfico semanal. Então olha só, tivemos a última pernada e essa correção aqui poderia ser uma bandeira de alta para o Bitcoin. Então aqui o 59 mil é um limite interessante para que isso aconteça. E também nós podemos traçar um canalzinho. Vamos traçar um canalzinho aqui. É um canal de baixa, olha só. Então aqui mais uma confluência para uma bandeira em desenvolvimento. Canais de baixa geralmente rompem para cima e canais de alta geralmente rompem para baixo. Então é assim que o movimento geralmente acontece. Então ainda não perdemos essa região e poderíamos continuar com esse suporte. E mesmo que seja perdido, tem que verificar os próximos movimentos. Se vai ser somente pegar a liquidez para continuar subindo ou se vamos perder e retestar como resistência. E aí sim fazermos uma correção um pouco mais forte. Então nós temos especulações tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Tudo depende se vamos perder ou não os 59 mil dólares. Outra coisa interessante quando a gente observa aqui são os short term holders. Então são os compradores de curto prazo. O realized price. Onde está a base de preços do short term holder? Então está na faixa dos 59 mil e 800 dólares. Nossa, mais uma coisa que indica que aqui pode ser um verdadeiro suporte. Então perdendo essa região eles estariam totalmente no prejuízo. Então veja que durante essa sequência de altas, desde o fundo histórico lá dos 15 mil dólares, nós tocamos nessa região uma vez, duas vezes ficamos na região, a terceira vez perdemos por um breve período de tempo e na quarta vez também tocamos na região. Agora, se quisermos chegar para essa região, estamos próximos a ela, seria a região de 59 mil. Segurando aí o preço do Bitcoin no nível dos short term holders. Ou seja, aqueles compradores que tem menos de 155 dias no mercado. São compradores de curto prazo do Bitcoin. Antes de terminar, CoinEx, corretora patrocinadora do canal. Se você está precisando de uma nova corretora para negociar suas criptomoedas, aqui é CoinEx para você fazer suas negociações. Corretora que não exige KYC de você. E outra coisa, essas informações que eu passei agora, eu também faço no clube de membros. Então eu passo as minhas análises, faço lives fechadas com os membros do canal. Então se você quiser, pode assinar aqui o clube de membros para aproveitar desses benefícios do nosso conteúdo. Bom, vamos voltando ao preço do Bitcoin. E de todas as maneiras, já falamos sobre perspectivas de queda e também perspectivas onde se segura o preço. Essa é uma região de bottom fishing, uma região que nós podemos utilizar como ponto de compra para eventuais repiques. Ainda que um repique pequeno, pois estamos próximos da base de negociação. Então, uma compra por essa região com stop curtinho, vejam só o potencial que você poderia ter em uma movimentação. Um pequeno stop com um potencial ganho um pouco maior. Claro que você vai fazer suas relações risco-retorno e colocar aí suas médias e suas estratégias para ver até onde poderia voltar o preço do Bitcoin para ver se vale a pena de fato fazer uma compra de Bitcoin. Então, tem estratégia para todos os lados. Se segurar por essa região, quem comprou por aqui está com uma ótima compra. E mesmo que o preço caia, ainda assim nós temos, no longo prazo, uma estrutura de alta. Ela não foi perdida. Nós estamos fazendo topos de fundos ascendentes no semanal. E colocando aqui o gráfico semanal em perspectiva, olha só o tipo de movimentação que poderíamos visualizar. Estamos fazendo uma provável formação de cup, copo e renda, copo e alça. Então, nós poderíamos estar formando uma xícara e essa xícara poderia mandar os preços para cima. É um padrão de continuação de tendência. Então, nós tivemos uma grande queda, daí depois faz uma queda menor. Então, nós podemos continuar uma alta a partir daí. E por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amiguinhos. Olha que seria um vídeo curto, mas passou de 10 minutos. E o que eu estou fazendo agora? O mercado está de lado. E o mercado de lado fica muito difícil fazer negociação, né? E isso acaba com os meus cabelos. Eu fico comprando Bitcoin todos os dias, independente do preço. Então, a maioria das minhas negociações, eu faço o DCA em Bitcoin aqui, através da Forte Exchange. Tem um link na descrição. Utilizando esse link e depositando R$100, vocês ganham R$5 em cashback de Bitcoin. Então, eu faço minhas compras diárias aqui de Bitcoin na Forte Exchange, independente do preço. E aí, aos domingos, isso é sacado automaticamente... Cadê a minha hardware wallet? Para a minha hardware wallet. Então, eu faço o meu DCA de Bitcoin, independente do preço. Agora, quando eu vou fazer estratégia de negociação, acho que esse é o momento que quem não é experiente tem que tomar um certo cuidado para não se machucar. Principalmente se você está em altcoins. Se o Bitcoin começar uma queda um pouco mais forte, as altcoins caíram duas ou três vezes a mais. Então, pessoal, por esse vídeo era isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até mais, hein? Até a nossa próxima live.